Salve caros amigos e seguidores e aos inscritos do nosso canal no YouTube. A partir da madrugada desta sexta-feira, teremos o retorno das chuvas ao Rio Grande do Sul e um período de vários dias com instabilidade sobre o estado. Como podemos observar no mapa de precipitação, entre esta sexta-feira e terça-feira, a chuva deve atingir praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul e neste período não se descarta a ocorrência de novos temporais, novos episódios de grenizo ou ventos localizados. São esperadas ainda a ocorrência de muitas descargas elétricas, trovoadas e pancadas de chuvas fortes. Por ser um evento amplo, eu trarei atualizações todos os dias, a partir da noite de hoje, para que você possa ficar melhor informado e programar suas atividades. Mas já fica aí o aviso, entre esta sexta-feira e terça-feira, as instabilidades retornam ao Rio Grande do Sul. Eu aguardo vocês na próxima atualização. Um forte abraço a todos.